A LIPOR está a celebrar 40 anos em funcionamento que acabaram com os aterros sanitários das décadas de 1970, 80 e 90. A empresa intermunicipal evoluiu para um sistema integrado de gestão de resíduos que considera um exemplo a nível europeu. Eu ainda me lembro, jovem, aqui no Conselho de Valongo, vir aqui ser ativista contra as condições que havia nessa época. Porque, portanto, ainda me lembro, disse perfeitamente, aqui o que havia era, havia pessoas que catavam lixo, tem que se dizer as coisas como elas são. E hoje a LIPOR é encarada, quer no país, quer na Europa, como um bom exemplo. Hoje a LIPOR serve os municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Processa anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por um milhão de habitantes. Muito longe, portanto, dos tempos em que se resumia a uma montanha de lixo. Nos anos 70, quando começou a ser formada, nem sequer se poderia dizer que era um aterro sanitário. Ainda era uma lixeira. Porque aí nessa altura havia muito pouco controle. Não havia nada na base, no solo, que protegesse o lixo diretamente de estar em contato com o solo. Por isso, ao longo dos anos 70 e os anos 80, que foi convertido em aterro sanitário, em que já tem um maior controle nessa questão. A LIPOR produz hoje energia elétrica, mas também adubos 100% naturais, através da nova central de valorização orgânica. Desde o momento que já temos esta central, há 17 anos atrás, que é possível fazermos recolha seletiva diretamente no produtor, nomeadamente de restaurantes, de cantinas, assim que conseguem ter, ver esse destino daquilo que foi, que nasceu na terra, aquilo que é devidamente orgânico e biodegradável, possa assim ser convertido em adubo, num composto que é 100% natural e que vai melhorar a qualidade dos nossos solos, muito mais do que até utilizarmos um fertilizante com químicos. Na LIPOR 2 temos uma central de valorização energética, para onde é encaminhado o que nós designamos o indiferenciado, o resto, aquele que não é valorizado, embora sabemos que podemos ainda retirar muito valor do resíduo e nessa central é produzida a energia elétrica que é injetada no sistema. Portanto, este sistema integrado é resultado dos últimos 40 anos de muito trabalho, de oito autarquias, de duas pessoas que trabalham aqui dentro e da vontade de apostar na sustentabilidade e, no fundo, num sistema que seja um orgulho para todos nós. A LIPOR adjudicou entretanto uma nova linha de triagem que deverá ser a mais avançada da Península Ibérica. Espera-se que processe cerca de 14 mil toneladas de resíduos por ano, num projeto com uma verba prevista de 6 milhões de euros. A LIPOR adjudicou uma nova linha de triagem que deverá ser a mais avançada da Península Ibérica.